Onde mora o poeta? Na curva, na linha reta dos versos que escreveu Nas ruas da cidade, no anseio por liberdade No livro que não se leu Mora no mundo da lua, na calçada e na rua Onde mora o vagabundo, o poeta poetizando Dorme livre e acordando, invisível para o mundo É deixado na saudade dos tempos da mocidade Por vezes na prateleira, na sombra do esquecimento Lembrado por um momento, esquecido a vida inteira Onde mora o poeta? Com sua alma inquieta, dizem que ele vive enfim Dentro do peito ferrado, dorme e acorda mal criado Batendo dentro de mim O poeta se compraz no poema que ele faz Na poesia que atravessa Porventura, ele mora No coração que aflora Esse amor que ele confessa Dizem que vaga sozinho Mas na beira do caminho Quem observa encontra Uma placa, uma seta E aonde mora um poeta Só o outro se dá conta Nômade, aventureiro O poeta é passageiro Ele chega e logo sai E soprando como o vento Ele fica por momento Não se sabe aonde vai Por certo, ele mora eternamente No agora No aconchego do abraço O poeta enamorado Mora no aqui bem ao lado Para além de todo o espaço Onde mora o poeta? Onde mora o poeta? Onde mora o poeta